A paz, Deus abençoe a todos, estamos em uma campanha de 40 dias de milagres, e diante dessa campanha, venho partilhar uma palavra com vocês, que se encontra no livro de Mateus capítulo 8, versículo de 1 ao 3. A Bíblia nos fala, tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostorou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, pode me curar. Aí Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse, eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Essa palavra maravilhosa, rica, ela nos mostra que aqui, aquele leproso, ele chega até Jesus, se prostra perante a Jesus e pede a cura. Muitas das vezes a gente tem um bloqueio de falar com Jesus e pedir Jesus, ou muitas das vezes, vamos de qualquer jeito, mas você vê aqui que o leproso, ele se prostra. E eu creio que Jesus sentiu algo diferente, viu algo realmente de coração. Imediatamente a cura acontece, o milagre acontece. Eu não sei o que você está passando, qual milagre você precisa, em qual área da sua vida, mas eu posso afirmar com toda convicção que existe um Deus. Existe um Deus do impossível, que pode realizar o seu milagre. Aqui está na Bíblia, é bíblico, mas creia que ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Ele é o mesmo, o mesmo Jesus que fez esse milagre, é o mesmo Jesus que vai fazer um milagre na sua vida. Porém, se você tiver fé e crer com todo o teu coração, Deus abençoe. Amém.